Bom dia, minhas crianças. Agora eu vou ensinar para vocês um encantamento muito útil para reverter uma situação ruim, algo que você não esteja se sentindo bem. Então vamos lá, para isso você vai precisar do quê? De uma vela branca para purificação e transformação, a vela verde para crescimento e novos começos, um pedaço de papel, uma caneta, um pequeno recipiente com água para simbolizar a fluidez e a mudança e sal grosso para purificação. Quais são os passos desse encantamento? Vamos lá, preparação do espaço. Primeiro, encontre um local tranquilo e livre de distrações. Coloque a vela branca e a vela verde na sua frente. Coloque o recipiente de água e uma pequena quantidade de sal grosso ao lado das velas e escreva a situação naquele pedaço de papel. Descreva a situação ruim que você deseja reverter. Seja específico sobre o problema e o quanto e como ele está afetando a sua vida. Depois disso, acenda as velas. Acenda a vela branca, primeiro, dizendo que a luz desta vela purifique e transforme a energia ao redor desta situação. Em seguida, acenda a vela verde, dizendo que a luz desta vela traga crescimento, novos começos e soluções para este desafio. E agora vamos a recitar o encantamento. Segure o pedaço de papel com a descrição da situação e visualize a situação ruim sendo dissolvida e substituída por uma solução positiva. Recite o seguinte encantamento com intenção e foco. Pelas forças da luz e do crescimento, eu transformo esta situação desfavorável. Que o mal se dissipe e a harmonia entre. Que novos começos e soluções surjam e que o equilíbrio seja restaurado. Que assim seja e assim será. Para a purificação e transformação. Coloque o papel no recipiente com água, simbolizando fluidez e a mudança. Adicione uma pitada de sal grosso à água, dizendo. Com este sal, eu purifico e limpo a energia desta situação. Que a água leve embora tudo o que é negativo e traga clareza e novas oportunidades. Nossa ação e intenção será assim. Deixe as velas queimarem até o fim ou apague-se se for necessário. Enquanto isso, visualize a situação ruim sendo resolvida e substituída por uma solução positiva. Depois disso, descarte do papel. Após o encantamento, descarte o papel na água ou em outro lugar apropriado. Enquanto continua a visualização da situação para a solução. Agora, vamos agradecer o que vamos receber. Agradeça pelas energias que você convocou e pelo apoio na transformação da situação. Sinta-se grato pela mudança que está a caminho. Este encantamento combina com purificação, transformação e a criação de novas oportunidades. A intenção e a visualização positiva são cruciais para manifestar mudanças reais. Que você tenha uma boa sorte e que logo, muito em breve, esta situação seja resolvida e transformada. Um beijo da manhinha, Zezé. Tchau. 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 Tchau.